Ela passa e eu falo um na-na, um na-na Ela passa e eu fico um na-na, um na-na Ela faz meu tipo voz que dá pra colar Só quero ela, só quero ela na vibe Tudo bem se rolar, amanhã também se a gente for namorar Só vou meter o pé depois que eu fumar 5G de erva Que é pra gente ficar na vibe Essa mina é fora da lei, sou jogador bem caro da NB Ela gosta de ficar chapada de ex Eu gosto de ficar com ela, só com ela Esse cara é fora da lei, vai virar contato da lista que eu sei Soltando fumaça e entrando no game Você sabe que eu sou ela, eu sou ela Eu te quero volvendo-me louca Vibe lá em cima e menos roupa Aqui é Brasil, não marca a toca Só Snoop Dogg da voz roca Te copo no baile, fica louca Toma um drink em baile, tira a roupa Você faz milagre, caça a boca Hoje eu só quero ela, minha favela Essa mina é fora da lei, sou jogador bem caro da NB Ela gosta de ficar chapada de ex Eu gosto de ficar com ela, só com ela Esse cara é fora da lei, vai virar contato da lista que eu sei Soltando fumaça e entrando no game Você sabe que eu sou ela, eu sou ela Eu lembro de nós dois ontem pegando fogo O relógio parado, o tempo era outro Contagem regressiva pra mudar o jogo Tive uma má ideia, uma má ideia Tive uma má ideia Tudo em slow motion sem poteia Tudo em slow motion sem poteia Tive uma má ideia Tudo em slow motion sem poteia Tudo em slow motion sem poteia Essa mina é fora da lei, sou jogador bem caro da NB Ela gosta de ficar chapada de ex Eu gosto de ficar com ela, só com ela Esse cara é fora da lei, vai virar contato da lista que eu sei Soltando fumaça e entrando no game Você sabe que eu sou ela, eu sou ela